Oi gente, tudo bem? Hoje vim gravar mais um personalizado aqui para a festa da Helena. Dessa vez eu vou fazer o porta kitkat, tá? E eu vou fazer quatro unidades apenas. Então, vão ser dois na cor marrom e dois na cor pink. Eu já cortei aqui para facilitar o trabalho e eu fiz com 16 centímetros. Então, tem 16 assim por 16 assim, tá? Aí tem os zíperes, eu vou estar usando o zíper preto, que é o que eu tenho aqui. Eu decidi que não ia comprar, aqui a gente já tinha bastante, né? Guardado. Então, eu vou usar esse mesmo. Aí eu vou fazer tanto no marrom quanto no pink. As passamanarias vão mudar de acordo com o modelinho, tá? Em um eu vou usar esse pompom, vou usar esse aqui, vou usar esse, vou usar a fita de veludo e vou usar esse outro aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse aqui, tá? Vocês estão vendo que eu estou usando praticamente tudo que eu comprei, né? Vou usar os apliques de MDF. Aqui tem só um, mas os outros estão aqui. Porque eu vou fazer quatro e todos eles são diferentes, tá? Então, eu vou usar o chapéu, o cavalo, a roda e a ferradura. Vou usar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é basicamente... Ah, tem esse aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Em um deles, eu tenho até fita jabô ali, mas eu não vou usar, não. Eu comprei esse aqui para fazer as toalhinhas, né? Para pôr nas meninas. Mas eu nem sei se vai dar certo para fazer, se vai dar tempo, na verdade, de fazer. Então, eu estou achando que não. Então, eu vou usar esse aqui para colocar em um dos dois, tá? Esse biquinho aqui. Então, é basicamente isso que eu vou estar usando. Não tem muito segredo, tá? De produzir aqui esses porta-kit-cats, tá? Para poder a gente ver como é que vai ficar. Aí, eu não sei se eu terminei esse hoje. Vocês estão vendo que os vídeos estão meio assim, né? Porque já estou meio sem tempo, né? Já está bem em cima. E aí, a gente vai fazendo o que pode. Mas vamos lá, né? Vai dar certo. E aí, vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto